A teoria da esterogestação é uma teoria inventada por um antropólogo no século passado, mas que outros teóricos foram dando algumas sustentações. Olá, olá pessoal, espero tudo bem com vocês. Aqui é a Rafaela Esquielva do Mater Online e vamos lá para mais um programa Aprenda em 30 Minutos. E hoje o tema do nosso programa é esterogestação. O que é isso? Você já ouviu falar? Você sabe do que se trata? E nós vamos conversar então sobre esse tema, que é uma teoria que se você ainda não conhece, se você ainda não sabe, você vai achar bem interessante. Esterogestação é um palavrão, né? Mas a palavra estero, ela significa fora, externo, tá? Então olha só, imagina lá, estero, fora, externo. Gestação, então é uma gestação externa, é uma gestação fora do útero. Rafaela, gestação fora do útero, o que você está querendo dizer com isso? Que é uma teoria desenvolvida por um antropólogo, tá? E esse antropólogo, o nome dele é Ashley Montagu, tá? Montagu, alguma coisa assim, não sei a pronúncia certa do nome dele. Mas ele é um antropólogo, né? Do século passado, não é de agora. Mas ele identificou que, ao longo da evolução da espécie humana, nós saímos de uma posição, né? De... Que a gente usava, né? As patas dianteiras, as nossas mãos, né? Pra se locomover. Porque, imagine um gorila, né? Um gorila, ele usa, né? O que a gente chama aqui de pernas e pés, né? E que eu vou usar aqui o termo dos antropólogos. Patas, né? Traseiras e as dianteiras como mão, né? Então o gorila, quando você vê ele, você vê ele andando assim, né? Com os pés, né? Mas também com as mãos, tá certo? Então, como nós somos descendentes dos macacos, nós saímos dessa posição e fomos pra uma posição bípede. Que significa que a gente não usa mais as patas dianteiras, né? As nossas braças, mãos, pra nos locomovermos. E nos tornamos bípedes, tá? Então, para a nossa locomoção, é utilizado apenas as nossas pernas e pés. Quando a gente sai dessa posição, né? E vem pra posição bípede, houve um estreitamento da nossa bacia, tá? E aí, o que esse antropólogo observou também? Que dentre todos os mamíferos, né? A espécie humana, o mamífero, né? O animal, né? Que nasce mais frágil, delicado, que mais nasce incompleto, né? Digamos assim. Mas dependente do outro é o ser humano. De todos os mamíferos. Cachorros, cachorro, gato, macacos, baleia e sei lá que mais mamíferos a gente tem por aí, tá? Vaquinha, cavalo, leão, leoa, tigre, tudo, né? Então, nós somos os mais dependentes de todos, tá? E a gente tem uma coisa que eles também não têm, que é cultura, tá certo? Então, como isso aconteceu, né? Ele ficou curioso e falou assim, olha, por que que na espécie humana, né? É a única que nasce tão dependente assim. E ele observa também, nessa evolução, que houve esse estreitamento da nossa bacia. E outra coisa que já era sabido pra época é que a cabeça, né, do bebê é o que pesa mais em todo o seu corpo, é grande, né? Então, o que foi identificado? Que foi necessário que o ser humano passasse a nascer prematuramente para que ele pudesse passar pelo canal vaginal e nascer. Já que a bacia antes, ela permitia uma gestação completa, né? Quando a gente ainda não era bípede, né? E a gente foi se transformando em bípede. E aí, a nossa caixa craniana, ela se expande, ela cresce. E se ela continuasse a crescer, né? E com o estreitamento da bacia, a gente não conseguiria mais passar para o nascimento. Não conseguiria passar a nossa cabeça no nascimento. E aí, a nossa espécie entraria em extinção. Lembrando que não existia cesárea nessa época que a gente ainda não sabia nem falar, tá bom? Provavelmente, a gente nem conseguiria se comunicar nem por meio de desenhos ainda nessa época, ok? Então, a cesárea não era uma possibilidade para esses humanoides aí. Então, assim, a gente tem essa evolução. E dessa forma, o que acontece? Ele começou a teorizar, então, que os bebês humanos, eles nascem prematuros. Ou seja, eles não deveriam nascer de nove meses. Eles deveriam nascer de doze meses. E aí, o que a natureza encontrou? Olha, para que a cabeça do bebê, para que possa ver o nascimento e ele passar, então, ele vai ter que nascer prematuramente, vai ter que nascer de nove meses. Ele vai ser extremamente dependente em relação a todas as outras espécies de mamíferos do planeta. E para essa adaptação dele de fora, então, vão levar cerca de três meses de adaptação. Que aí ele chamou de esterogestação. Ou seja, é uma gestação fora do útero. Uma gestação externa ao útero. Então, uma gestação completa, para esse teórico antropólogo, duraria doze meses. Mas como na nossa evolução, da nossa espécie, não é possível uma gestação de doze meses, porque, senão, os bebês não conseguiriam passar, né? Pelo estreitamento que teve da bacia. Então, dessa forma, ele cria essa história, né? Essa teoria, história não, essa teoria, né? De esterogestação. Então, que os bebês humanos nascem prematuros e eles têm mais três meses de gestação fora do útero. Tá? Então, espero que vocês tenham entendido todo esse conceito. Então, é isso que significa esterogestação, tá? E por isso, então, que nós temos os bebês mais dependentes do reino animal. E aí, agora a gente vai começar a conversar um pouquinho mais sobre desenvolvimento infantil nesses três primeiros meses de relação mãe-bebê. Eu vou começar a trazer para vocês aqui elementos de desenvolvimento infantil e de teorias também, né? Que não falam sobre esterogestação, mas ajudam nessa confirmação. Lembrando que teoria, são teorias, isso não é uma certeza, né? Mas é uma forma de se explicar esse fenômeno do porquê, né? Evolutivamente, baseado em evidências científicas da evolução, do porquê que o bebezinho humano, ele é tão, tão frágilzinho, tá? Se vai vir alguém, né, futuramente vai quebrar essa teoria, pode acontecer? Pode acontecer. Então, a aula que eu estou ministrando hoje aqui é para falar sobre esse conceito de esterogestação. Não estou afirmando que é assim, ok? Então, não entendam que eu estou afirmando isso. Estou trazendo uma aula de esterogestação esterogestação para vocês, tá? Que é, então, o que a gente sabe até hoje e existe aí uma teoria, então, que explica o porquê, tá? Mas como é uma teoria, então, ela pode ser quebrada futuramente. Certo, pessoal? Ou, quem sabe, outros teóricos confrontem essa teoria. Algum outro antropólogo, sei lá, né? Uma outra pessoa possa contestar essa teoria. Como eu sou psicóloga, não sou antropóloga, não sei se existe uma outra teoria aí que conteste essa, tá bom? Então, vamos lá. Continuando a nossa aula. Esses três meses, né? Para quem é psicólogo aí e conhece essa teoria da esterogestação, ou para quem é consultor de amamentação, para quem é doula, para quem é obstetra, para quem é enfermeira obstétrica, para quem trabalha com essa população, não importa se você é psicólogo ou não. Eu sei que eu tenho bastante seguidores também de outras áreas. Então, assim, para você que trabalha com mulheres no pós-parto, sendo psicólogo ou não, essa teoria pode ajudar você a dar alguns conselhos, né? Para os pais. Então, explicar para eles que esses três primeiros meses de vida do bebê, né? É uma adaptação da criança para o ambiente fora útero. Imaginem vocês, então, dentro do útero, né? Entre o útero, aquele sujeito, ele vive, é muito, muito, muito dependente da mãe, né? E ele tem poucos recursos, né? Que ele precisa exercer. Por exemplo, a gravidade. Não existe gravidade dentro do útero, né? Então, o bebezinho, ele fica lá, envolto no seu líquido amniótico, dentro da sua bolsa, dentro do seu líquido amniótico, e ele não tem noção de peso. Ele não tem gravidade, tá bom? Então, ele não tem noção de peso. E quando ele nasce, uma das primeiras coisas que ele vai ter que lidar é com isso, com a gravidade, né? Porque agora, ele vai sentir o peso, ele vai começar a ter que lidar com as situações de gravidade que dentro do útero, ele não tinha. Dentro do útero, ele não se alimenta, né? Pela boca, né? Não cai lá o alimento e ele começa a comer, né? Dentro do útero. E não é assim. O que acontece? A alimentação dele vai ocorrer via cordão umbilical. Então, ele vai ter uma troca, né? Via cordão umbilical com a sua mãe. Então, é um cordão umbilical ligado à placenta, a placenta ligada, né? Ao útero. E a comunicação entre mãe e bebê acontece por aí. Então, esse bebê, ele não vai precisar, né? Digerir alimentos, apesar dele abrir a boca, fechar a boca. E dentro do líquido amniótico, conter várias partículas do seu próprio corpo. Descamação da sua pele, unha, cabelo. Então, tudo isso tem ali no líquido amniótico também. Além do próprio líquido, né? Que a criança, ela abre a boca, aquilo, né? Entra e tudo mais. Enfim, essa criança, quando ela nasce, ela vai ter que se alimentar, né? Não vai ter mais o cordão umbilical ali pra ela. Ela não vai mais receber o alimento. Livre demanda, né? Porque ali é livre demanda. É a hora que acontece. O corpo vai se regulando. Quando o bebê nasce, por isso que é complicado a gente colocar horário e regras de horário pro bebê. Olha, a cada três horas você vai ter que mamar. É complicado esse tipo de regras, né? do adulto para um bebê, né? Que tá vivendo ali ainda um período de adaptação do mundo intrauterino para o mundo extrauterino. Por isso que a gente discute bastante a amamentação livre demanda. Ou seja, na hora que o bebê sente fome, na hora que ele solicita, é a hora que deve, então, se dar o mamar pro bebê. E não de três em três horas, né? Não somos nós que vamos ditar pra ele o horário. Essa livre demanda permite ser um ambiente mais aconchegante, esse externo, né? Dá uma proximidade maior do que era dentro do útero. Porque ali ele tinha alimentação livre demanda, por exemplo. Então, são coisas que a gente vai adaptando. O bebê, por exemplo, dentro do útero, ele escuta muito barulho, muitos ruídos, é muito alto. Então, o bebezinho, o feto, né? Ele escuta o intestino, o coração, a circulação sanguínea. Então, o corpo funcionando. Por isso que é mais fácil também fazer com que o bebê durma quando você tem bastante ruído. Você coloca um secador de cabelo perto dele, aquele barulho alto do secador de cabelo que você acha que vai assustar alguma coisa assim, não acalma, né? O bebezinho dorme. Você leva ele para passear de carro, então, o barulho do motor é bom para ele, facilita, calma e ele dorme, né? A criança dentro do útero, ela fica toda fechadinha, né? Ela vai crescendo lá dentro, ela tem bastante espaço para se movimentar, mas conforme ela vai chegando perto dos nove meses, né? Ela vai crescendo, ganhando peso e ela vai tendo seus movimentos mais limitados. Ela não consegue mais fazer tantos movimentos lá dentro do útero e você colocar esse bebezinho também, né? Envolto de um pano, né? Que deixe ele um pouquinho mais aconchegante, mais confortável. Não estou aqui falando que é para deixar a criança imóvel, tá bom? Pelo amor de Deus, não vão deixar a criança imóvel, ela precisa se movimentar para adquirir motricidade, cognição, uma série de coisas. Mas, por exemplo, para relaxar essa criança, colocar ela num estado de relaxamento para dormir, quanto mais a gente prepara aquele ambiente para ficar o mais próximo do útero, melhor. Então, por exemplo, quando a gente vai dar banho em uma banheira, né? Deixa a criança desconfortável, assustada, né? Mas se você coloca essa criança, por exemplo, dentro de um ofurô de bebezinho, aquele balde de bebezinho, a criança já se sente mais acomodada, ela remete ao útero porque ela fica em volta, né? Daquela bacia, ela ali dentro, cheia de água em volta, uma água gostosa, morninha, ela fica sem, né? Praticamente gravidade, de novo, você consegue segurar pelo cabelinho, né? Então, isso, gente... Pelo cabelinho, não, pela... Desculpa. Pelo pescoço, né? Pela cabeça, coisas assim. Então, você relaxa a criança, remete a uma memória intraútero, tá? Deixando a criança mais segura, mais confortável. Algumas pessoas embrulham a criança também, né? Num paninho, ligam um secador de cabelo ou então um barulho assim, ó, que faz com a boca, ó. E você faz perto do ouvido do bebê, né? Você segura o bebê, né? Empoleiradinho. Você faz um movimento mais ou menos assim com o bebê, porque é o movimento dele dentro da barriga da mãe. Lembra que a mãe tá andando e ele tá lá, assim, né? Todo no líquido amniótico. Então, você faz esse movimentinho com ele. Cuidado, não é esse movimento aqui, porque isso aqui pode dar a síndrome do bebê sacudido também, né? Que é um trauma craniano que pode dar na criança se você fizer isso de forma muito brusca, forte, tá? Então, pode ser prejudicial. Então, é um movimento delicado. É um movimento de onda. É um ritmo de corpo, tá? Então, não é um movimento brusco, tá certo? Pra não dar a síndrome do bebê sacudido também. É um movimento delicado, amoroso, aconchegante. Que remeta ele ao útero. Que lembre ele do útero. Isso acalma o bebê e faz o bebê dormir. Então, você junta esse barulho no ouvidinho do bebê. Ele embrulhadinho. E mais esse movimento, né? Ajuda bastante a criança a relaxar, tá? Então, assim, são orientações que a gente pode passar pros pais de bebês, né? Que vão ajudar essa criança a fazer essa transição, né? Do intraútero para o extraútero nesses três primeiros meses, tá? Então, isso aqui é o que você pode orientar. Agora, vamos pra teorias, né? Vamos nos aprofundar um pouco mais, né? Até aqui, né? Dei orientação. Você já entendeu o que é esterogestação. Que é uma gestação fora do útero. Que a gente pode preparar um ambiente extraútero pra esse bebê. Né? Orientando os pais de como conseguir isso tudo e tal. Agora, vamos um pouquinho pra uma teoria mais profunda. Então, vamos lá. Lembrar, por exemplo, o que Melanie Klein falou, tá? Se você não é psicólogo e nem psicanalista, por exemplo, talvez você nunca tenha ouvido falar de Melanie Klein. Melanie Klein é uma teórica que foi uma das pioneiras no mundo a estudar a relação mãe-bebê, tá? E observou o bebezinho mesmo e começou a teorizar. E aí, o que ela traz pra gente algumas teorias, né? Pra que a gente possa entender melhor esse período de esterogestação. Esses três primeiros meses do bebê, tá? Então, o que ela traz de informação pra gente? Que o bebezinho, até os três meses de vida, ele vai se encontrar dentro de uma posição que ela chamou de esquizoparanoide. esquizo, de esquizofrenia, de loucura, de não estar dentro da realidade, tá? De você estar fora de cisão com a realidade. Paranoia significa que a pessoa tem perseguição, né? Persecução. É como se tudo estivesse perseguindo ela, tá? Algumas pessoas esquizofrênicas, por exemplo, elas podem ter paranoia. Então, elas começam a dizer tem câmeras aqui na minha sala, no meu quarto, o espião da Rússia tá aqui me seguindo, eles querem saber o que eu faço, o que eu deixo de fazer, né? Então, a pessoa, ela se endiu com a realidade e ela tá tendo uma mania de perseguição, persecutório mesmo. Então, as pessoas estão interessadas nela, no que ela faz. Então, é um egocentrismo, como se o mundo estivesse assistindo ela, o show de Truman, por exemplo. coisas assim. Então, o bebezinho, até os três meses, ele não entende o mundo como ele é. Ele não consegue entender o mundo como ele é. Por quê? Porque ele ainda está experienciando o mundo. Então, ele está ainda recebendo as informações desse mundo e internalizando esse mundo, tá? Então, como que isso acontece? Essa internalização desse mundo, esse processo de esterogestação, de adaptação do útero pra fora do útero. Esses três primeiros meses, então, o bebê, ele entende que tudo é ele. Então, é uma cisão com a realidade, porque a realidade não é que tudo é ele. Mas como ele ainda não tem cognição suficiente pra entender isso, e ele não nasce sabendo isso, ele vai se adaptando e vai entendendo. Então, esses três primeiros meses são pra ele ir compreendendo esse mundo. Pra ele ir se adaptando a esse mundo. Com isso, ele acha que o móvel é ele, que a mãe é ele, que o seio é ele, que todos os objetos do berço, que tudo é ele. Então, ele fica nessa posição esquiso, cindido com a realidade e paranoide no sentido de que tudo é ele. que o mundo existe por causa dele. Que todas as coisas do mundo acontecem por ele, que não existe mundo para além dele. Ele não entende que existem outros ambientes na casa, outras pessoas, que existe um mundo. Ele não consegue entender isso. Por isso, nesses três primeiros meses de adaptação, a gente entende, então, que esse bebê está nessa posição que Melanie Klein lá teorizou de esquiso paranóide. Ou seja, ele é tudo e tudo no mundo está girando em torno dele, para ele. É o que ele acredita. Porque ele ainda não tem capacidade de entender o mundo. E aí, pra quem não é psicanalista, ele fala assim, ah, mas isso é de Melanie Klein, ela é psicanalista. Então, vamos pra Piaget. Piaget não tem nada a ver com psicanálise. Ele não era psicanalista. E ele também teorizou sobre o desenvolvimento do bebê, falando do período sensório-motor, de zero a dois meses. E ele foi elencando ainda algumas fases do desenvolvimento da cognição, da inteligência do bebê. Piaget, então, que é um outro teórico oposto à psicanálise, na teoria dele não existe absolutamente nada de psicanálise, ele também diz a mesma coisa. Ele só não colocou um nome como Melanie Klein que chamou de posição esquiso-paranoide. Mas ele disse, uma criança até os três meses, ela não entende que ela é um ser separado dos outros elementos do mundo. ela entende que tudo aquilo que está no seu campo visual é ela. Então, ela acha que ela é o berço, ela acha que ela é a mãe, ela acha que ela é o móbile. Então, tudo que não está no seu campo visual não existe. Ela nega a existência do universo porque ela não sabe o que o universo existe. Então, ele chama essa criança de egocêntrica. Egocêntrica no sentido de achar que o mundo gira em torno dela porque só existe ela e só existe as coisas que ela enxerga. Aquilo que está em seu campo visual. Quer dizer, então, não é uma teoria só psicanalítica. É uma teoria realmente, né, psicológica de que, então, por meio de observação de centenas e centenas de bebês é que se chega a essa conclusão que o recém-nascido, né, um bebezinho de até três meses, ele não consegue entender que existe outras coisas no mundo, tá, e que tudo aquilo que ele vê pertence a ele. Tá, então, olha a delicadeza disso, né, juntando com a nossa teoria da esterogestação. Melanie Klein, voltando a Melanie Klein agora, ela diz assim, passado-se desses três meses, a criança entra numa outra posição chamada posição depressiva. Por que posição depressiva? Porque, na anterior, na esquizo-paranoide, por exemplo, ela tinha fantasias de destruição do seio. Então, por exemplo, se o seio chegava ali pra ela num momento em que ela não queria, que ela já estava satisfeita, ou que ela estava com fome e demorou pra chegar, coisas assim, ela desconta toda o seu impulso de raiva, de destrutividade pra aquele seio. Então, ela morde, ela quer dilacerar, ela quer destruir aquele seio, né, e ela entende que o mundo é bom ou ruim de acordo com esse seio também. Se o seio chega na hora certa, quentinho, cheio de afeto e tal, aquela criança, ela vai entender que ela é boa, né, e o mundo é bom. já que, né, aquilo chegou cheio de conforto, na hora certa, com carinho. Então, a criança, ela passa a ter a representação, já que ela está na posição esquizo-paranoide, o mundo gira em torno dela, só ela existe no mundo, então ela passa a entender que o mundo é bom e ela é boa. Quando, né, chega esse seio numa hora ruim, vamos supor que a mãe tenha mastite, ou que está doendo muito, está incômodo, né, ela não consegue pegar a criança direito, tem aflição, ela se esquiva, né, de amamentar e coisas assim, essa criança, ela pode internalizar que ela é má e que o mundo é mau. Por quê? Porque ela está cindida com as coisas do mundo, ela não sabe que ela é um ser entre todos os outros seres do mundo, tá? Ela acredita que tudo é ela, lembrando disso. Então, por isso, ela vai internalizando o mundo bom e mundo mal de acordo com as teorias de seio bom e seio mal que a gente já aprendeu lá, né, na graduação, algumas pessoas, né, outras estão aprendendo agora e está tudo bem. E aí, então, essa criança, então, após os três meses, quando ela sai do período de esterogestação, lembrando que eu que estou fazendo toda essa análise, Melanie Klein não falava de esterogestação, não vão sair por aí falando que Melanie Klein falava de esterogestação, tá bom? Então, a Melanie Klein, então, ela teoriza que após passar desses três meses, por volta dos quatro meses de idade do bebê, então, ele vai entrar nessa posição depressiva, porque ele começa agora a entender que existe um mundo para além dele, né? Nossa, esse seio não sou eu, esse seio é a minha mãe, é a minha mãe que cuida de mim, é ela que me alimenta, é ela que me dá carinho. E aí, ele se deprime, por quê? Porque ele quis destruir justamente o objeto que lhe dá amor, né? Então, é isso que Melanie Klein teoriza. E Piaget, né? O que Piaget fala sobre isso? Ele vai usar uma outra linguagem, ele não vai usar essa linguagem psicanalítica, ele vai usar a linguagem, né, da evolução, da cognição humana, e ele vai dizer, a partir dos quatro meses, a criança passa a se diferenciar dos outros elementos do mundo. É quando a criança percebe que o móbile não é ela, que o berço não é ela, que a mãe é um outro sujeito, que não é ela. Então, os três primeiros meses, esse período de esterogestação, independente da abordagem com a qual você trabalha, o bebê, né, para vários teóricos, já foi dito que o bebê, ele se funde com todos os elementos do mundo. Ele não entende que ele é um objeto entre os objetos do mundo, né, ele acredita que o universo é tudo aquilo que ele consegue enxergar. O que ele não enxerga não existe. Ele não tem a noção de permanência do objeto, ou seja, uma criança, quando ela tem nove meses, se a bola não está na frente dela, ela pode procurar pela bola ou perguntar onde está a bola, se ela já tiver algum tipo de linguagem, alguma coisa assim, né, ela consegue saber que o objeto existe mesmo quando não está no seu campo visual. Totalmente diferente de uma criança de três meses, que ela não consegue ter essa noção. Nem mesmo uma criança de quatro. Por quê? A criança de quatro meses, ela já entende que a bola não é ela. Mas a bola só existe se estiver no campo visual dela. A partir do momento que a bola não está mais no campo visual, a bola deixa de existir no universo. Por quê? Porque essa criança ainda está em processo de aprendizagem, de descoberta. Tanto é que se você pegar uma criança de seis, sete meses, né, e mostrar para ela essa xícara, você mostra essa xícara para a criança de seis, sete meses. E aí, depois, você pega alguma coisa e esconde a xícara dessa criança com seis, sete meses, a criança não corre, né, não ocorre no pensamento da criança de tirar esse anteparo aqui para ela pegar o objeto escondido. Ela não tem isso. Você faz isso com fraldinha, por exemplo. Você pega um objeto que a criança está super interessada, brincando, coloca uma fraldinha, coloca uma almofada por cima, que você vai ver que uma criança de seis, sete meses não vai tirar aquela almofada, não vai tirar aquele, aquela fraldinha para pegar o objeto que ela estava tão interessada. Por quê? Ela não entende que aquele objeto existe. Ela entende que sumiu do seu campo visual e não existe mais, tá? Por quê? Porque ela está em processo. Só lá, por volta de oito, nove meses, que ela vai ter esse salto cognitivo e vai descobrir que as coisas existem mesmo quando não estão no seu campo visual. Mas voltando aqui para o período de asterogestação. Então, um bebezinho, aos quatro meses, ele descobre que ele tem fim, porque ele também não sabia que ele tinha fim. E é justamente com quatro meses que as crianças olham para a mão, conversam com a mão, sorri com a mão, colocam a mão na boca e é a mesma coisa o pé. É a hora que as crianças pegam o pé, colocam o pé na boca e ela faz isso repetidamente. São movimentos repetitivos que o Piaget vai chamar de movimentos cíclicos, tá? Exatamente porque esse bebê descobriu que tem fim e ele descobriu que ele não é o berço, que ele não é a mãe, que ele não é o móvel. Ele descobre, ele tem um salto cognitivo incrível, né? E como que, né, isso acontece nesses três meses de evolução, portanto, tá? E aí, a gente pode ir um pouquinho lá para a teoria de Winnicott. O que que o Winnicott fala? De mãe suficientemente boa e de preocupação materna primária. Vamos falar um pouquinho de preocupação materna primária. O Winnicott, ele vai dizer assim, que os três primeiros meses, né, as primeiras semanas, né, que aqui a gente pode entender que é os três primeiros meses, mais ou menos, o bebê, ele nasce tão dependente, tão dependente, que aqui a gente está falando exatamente disso, né, esterogestação é por conta dessa dependência extrema dos seres humanos. Nenhum outro mamífero, para você que chegou atrasado aqui na aula, nenhum outro mamífero na terra nasce tão dependente quanto o animal humano, tá, o ser humano. Então, essa dependência exige, exige que a mãe, né, de acordo com o Winnicott, tá bom? Então, exige que a mãe, ela seja extensão do corpo do bebê. Então, ela vai passar por um período de uma loucura que é saudável. O que que seria essa loucura saudável? Ela se funde ao bebê. Ela, ela, ela tem que se perder nesse bebê, assim como esse bebê se perde nessa mãe, né, eles se fundem a ponto de não saber quem é um e quem é outro. Lembrando que o bebê realmente, ele não sabe que ele não é a mãe. A mãe, ela seria, então, a pessoa intelectual ali que saberia que ela não é o bebê. Mas, ela, ela, ela entra não mergulha profundamente nessa relação com o bebê que ela esquece de todas as outras coisas do mundo e ela se funde com esse bebê principalmente para atender as suas necessidades. Então, ela sabe quando ele está com frio, quando ele está com calor, quando ele está com fome, quando ele está desconfortável, quando ele está com sono, ela é a extensão de seu corpo. Então, se ele está com coceiro em alguma parte do corpo, ela descobre aonde é o lugar que esse bebê precisa ser coçado e ela coça aquele bebê naquele lugar. Então, é uma relação simbiótica. Então, ela fica louca nesse sentido de uma loucura ideal, de uma loucura necessária, saudável, para que ela possa atender esse período de esterogestação. Lembrando que quem está fazendo essa interpretação sou eu para dar essa aula. o Winnicott não falou de esterogestação, ok? Só para confirmar que vocês estão entendendo que eu estou dando uma aula para vocês juntando várias teorias, tá bom? Então, aí o Winnicott fala dessa preocupação materna primária, né? Mostrando, então, que mãe e bebê é extremamente importante e necessário que esse adulto, essa mulher, no caso, para a nossa cultura que é a mãe, então se funda com o bebê para que ela possa entender as suas necessidades e ela atende. Mas, a gente precisa tirar esse bebê, né? Desse egocentrismo, né? Egocentrismo do Piaget, Desse centro das coisas, vou usar o termo egocêntrico mesmo, né? Tirar ele dessa paranoia toda, né? Como diz Melanie Klein, de que o mundo é ele, todas as coisas são dele, tá? Então, isso precisa acontecer para que esse bebê possa ser um ser saudável. Porque se isso não acontecer, se essa mãe continuar simbiótica, né? Com esse bebê e promovendo essa extrema dependência, isso vai ser ruim para essa criança. Esse bebê, ele não, ele vai ter maior dificuldade de entender que ele é um ser no mundo e que existem outras coisas no mundo para além dele. Ele precisa disso para que ele não se torne um sujeito com transtorno psicótico, um sujeito esquizofrênico. Então, precisa de forma saudável que esse bebê se desenvolva. Portanto, é importante que exista a preocupação materna primária. Que a preocupação materna primária, desculpa, a mãe suficientemente boa, perdão, tá? Então, é importante que aconteça, né? A função de mãe suficientemente boa. O que é a mãe suficientemente boa? É aquela que consegue perceber que, olha, não dá mais para ficar simbiótica com esse bebê, né? Então, esse bebê vai precisar de frustrações para ele poder ter uma saúde mental, para que ele possa se diferenciar das coisas do mundo. Então, entra, então, a mãe suficientemente boa, que ela vai ser suficientemente boa e não boa, né? Então, não existe a mãe perfeita e nem pode existir, porque se existir a mãe perfeita, ela vai adoecer esse bebê. Ela não vai trazer dados de frustração, portanto, de realidade para essa criança, para esse bebê poder continuar o seu desenvolvimento. Então, nos três primeiros meses, nós temos, aí, então, a preocupação materna primária, que é a fusão, tá certo? De mãe e bebê necessário para que ela possa ser a extensão do corpo do bebê, já que o bebê, ele é um ser que nasce totalmente dependente, teoria da esterogestação, então, precisa a natureza dar um jeito para isso, e por isso tem, então, essa teoria de Winnicott, mas essa mãe, após, né, passar desse tempo, ela precisa ir dando dados de realidade para esse bebê. ou seja, pequenas frustrações importantíssimas, por exemplo, a criança está com fome, em vez dela receber imediatamente aquele seio, ele vai ter que esperar ela tomar banho, secar o cabelo, aí ele não vai morrer de fome esses minutos que ela está tomando banho e secando o cabelo, ele está com fome, ele precisa ser frustrado, é importante que haja essa castração, que haja essa separação para ele entender, olha, não sou eu que produzo o leite na hora que eu quero, não sou eu que invento o leite aqui na minha cabeça na hora que eu quero, eu dependo de um outro para ter o leite. As coisas não acontecem na hora que eu quero, as coisas acontecem na hora que elas vão acontecer, então, isso frustra o bebê, isso deixa ele com raiva, está tudo bem, está tudo bem, e isso é importante, porque vai dando esses dados de realidade, ele consegue perceber que existe ele e o outro, não é ele que fabrica o leite, percebe, ele precisa de um outro para ser alimentado, tá? entre outras coisas que vão acontecendo aí no seu dia a dia. Então, a mãe suficientemente boa é aquela que dá carinho, aquela que ama o bebê, aquela que atende as necessidades do bebê, mas não necessariamente, imediatamente, ela não pode estar ali disponível para ele o tempo todo, tá? Existem coisas, ela está fazendo o almoço e não consegue evitar as frustrações, as frustrações, elas têm que acontecer, tá certo? Para que ele possa, então, ir se adaptando. Percebe, pessoal, então, que esses três primeiros meses, então, de dependência do ser humano, de um outro, né, é tudo necessário para que haja essa adaptação do intraútero para o pós-útero. Eu tinha preparado algumas informações aqui ainda de desenvolvimento infantil, mas eu estou vendo que já passou todos os 30 minutos. Vocês topam continuar aqui comigo? Por mais que eu falo que essa aula é de 30 minutos, já passou 40 minutos. Tá? Vocês topam continuar aqui comigo para eu falar um pouquinho mais de desenvolvimento infantil? Eu acho que sim, né? Eu peço desculpas aí, mas eu vou me alongar aqui um pouquinho mais, tá bom? Quem quiser, continua aqui com a gente. Então, olha só, o desenvolvimento do bebê, né, é muito interessante nesses três primeiros meses, tá? Então, o bebezinho recém-nascido, ele vai dormir muito mais, né, do que o habitual aí de uma criança, de um bebê de mais idade. Por exemplo, 80% do tempo o bebê vai estar dormindo, não que ele vai dormir 80% e vai ficar acordado 20% assim, nessa lógica, ele vai dormir, acordar, dormir, acordar. Mas 80% do tempo ele estará dormindo. Ele vai apresentar reflexos de sobrevivência. Então, o reflexo de sucção e de deglutição. Porque ninguém ensina pra ele como mamar, tá bom? Ninguém ensina isso pra ele como mamar. Então, ele tem que nascer com esse reflexo, tá? A mesma coisa se a gente pegar um objeto e colocar na mãozinha do bebê, ele vai agir com reflexo de prensão palmar. Ele vai fechar sem ninguém ensinar pra ele. Então, o que vai acontecer com esses reflexos que vão sumir? Alguns reflexos somem poucas horas após o nascimento, como por exemplo de marcha e de crown, que é o engatinhar, tá? Alguns reflexos vão sumir nas primeiras quatro semanas, né? Quando ele sai de neonato e passa a ser um bebê. Neonato, pra quem não sabe, são os 30 primeiros dias de vida da criança fora do útero. e alguns reflexos vão sumir nos primeiros meses, quatro primeiros meses e outros vão acompanhar a gente pelo resto de nossas vidas. Por exemplo, a gente tem o reflexo, né? Da pupila que dilata e contrai de acordo com a luz. A gente tem aquele reflexo do joelho que se pegar no ponto certo, né? A gente levanta o pé e tudo mais. Que são reflexos que continuam. Se a gente rela em alguma coisa quente, imediatamente a gente tira a mão, né? Reflexo de sobrevivência e tudo mais. Enfim, então assim, esse bebezinho, ele vai nascer com alguns reflexos nesse período de esterogestação, nesses três primeiros meses, né? Que vão dando lugar de movimentos involuntários. O que que são movimentos involuntários? O bebê, ele faz involuntariamente, não é de propósito, ele não sabe. É apenas o reflexo. Por exemplo, se eu coloco o seio ou o dedo, qualquer coisa na boca do bebê, de forma reflexo, ele vai sugar com fome ou sem fome, tá bom? Com fome ou sem fome, é reflexo. É involuntário, ele não consegue controlar, tá bom? Então ele nasce pra que ele possa sobreviver, ele vai precisar mamar, tá bom? Então ele já nasce, a natureza já dá pra ele esse reflexo. Mas esse reflexo, ele vai dando lugar à aprendizagem. um bebezinho, né, nesses seus primeiros 30 dias, nesse período de extrajeção, ele vai se adaptando ao mundo aqui fora, que antes ele exercia movimentos reflexos, e agora são movimentos mais voluntários, ou seja, a criança só vai sugar se ela tiver com fome, porque ela aprendeu com aquele movimento que antes era reflexo, que aquilo traz pra ela alimento, e ela pode controlar se ela quer ou não, né? E é por isso que as crianças após os 3 meses de idade, né, após esse período de adaptação de esterurgia e estação, ela começa a decidir mais, virar o rosto, porque agora ela aprende, porque ela tem movimentos totalmente não coordenados, tá? Se você rela, ela não sabe que, ela vai mexer o corpo inteiro, ela não vai mexer só o bracinho, ela vai mexer o corpo inteiro, porque ela não sabe ainda, ela tá aprendendo, né, sobre o seu corpo. Então esses movimentos reflexos vão se transformando em movimentos aprendidos e voluntários, tá certo? Então ela vai melhorando a sua mamada, a sua deglutição, ela vai aprendendo a como aperfeiçoar e para de ser reflexo. Tem hora que ela vai sugar e tem hora que ela não vai sugar após essa adaptação. A mesma coisa, por exemplo, do reflexo que eu falei pra vocês de preenção palmar. Coloca o dedinho na palma da mão da criança, ela fecha imediatamente, tá? Porque é um reflexo. Mas desse reflexo vai se transformando de involuntário para voluntário nesse período de esterogestação. A criança, ela vai aprendendo que ela pode pegar coisas quando ela quiser voluntariamente. Percebe? E aí ela vai tendo seus saltos cognitivos, de desenvolvimento, de inteligência e tudo mais. Tá bom, pessoal? Era só pra finalizar mesmo, mostrando pra vocês que a teoria da esterogestação é uma teoria inventada por um antropólogo no século passado, mas que outros teóricos, né, foram dando algumas sustentações não pra essa teoria, não que eles, né, aceitassem essa teoria ou conhecessem sequer essa teoria. Mas eu tentei trazer aqui pra vocês alguns dados sobre esterogestação, tá? Que faz sentido esse momento do bebezinho ser cuidado porque ele é dependente e que é uma fase de transição, né? Então, esses outros três meses de gestação acontecem fora útero, mas é importantíssimo que esses três meses de gestação aconteça fora do útero, justamente porque os seres humanos, os bebês humanos, eles são diferentes dos bebês de outras espécies de mamíferos. porque nós temos cultura diferente dos outros. Então, para os outros animais tudo bem de nascerem na época certa. O nosso animal, ser humano, não está tudo bem dele nascer aos nove meses, né, de forma, né, ele precisa ainda dessa dependência porque ele precisa dessa transição, porque nós temos algo que os outros animaizinhos não têm, que é uma inteligência mais avançada. E pra que essa inteligência mais avançada possa acontecer, é de extrema importância, então, que aconteça essa esterogestação. Esses três primeiros meses fora do útero de adaptação pra que esse bebê, ele possa pegar os seus movimentos, reflexos, ir conhecendo esse mundo e ir se tornando mais autônomo a partir dos quatro meses, né? Ele vai se tornando mais autônomo no sentido de observação, do desenvolvimento dos órgãos do sentido, uma série de coisas. E ao mesmo tempo, impressionante como a natureza também vai ajudando, né, colocando o Mãe Bebê em sintonia, né, promovendo aí a preocupação matéria primária, a posição esquizoparanóide, a posição depressiva e tudo aquilo que Piaget também disse pra gente, esse egocentrismo do bebê, né, como que ele entende as coisas do mundo. Então, esses três primeiros meses, eles são importantíssimos. Nós, profissionais, que vamos trabalhar com mulheres no pós-parto, podemos fazer que esses três primeiros meses possam acontecer de forma mais saudável, de forma mais tranquila pra essa relação, pra que o bebê, ele possa realmente passar essa transição de intraútero para extraútero de forma adequada, saudável, né, e que permita evolução, desenvolvimento pra essa criança. Ok? Então, é isso aí, pessoal. Finalizamos a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil aí pra vocês. Tchau, tchau. Tchau.